Olá, boa tarde. No ar mais uma edição do Repórter NBR. Quem tem dinheiro em conta inativa do FGTS para sacar deve ficar atento. A última fase do pagamento das contas inativas começa neste sábado. E quem tem os detalhes para a gente ao vivo é o repórter Paulo La Sálvia. Olá, Paulo. Boa tarde para você. Olá, Roberto. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Roberto. Neste sábado, cerca de 2 mil agências da Caixa Econômica Federal em todo o país estarão abertas das 9 da manhã às 3 da tarde para auxiliar os trabalhadores que têm direito a sacar os valores das contas inativas do FGTS nesta última etapa no calendário de saques da Caixa Econômica Federal. Esses trabalhadores são aqueles que tiveram os seus contratos de trabalho encerrados até dezembro de 2015. E esta última etapa do calendário da Caixa Econômica Federal abrange 2,5 milhões de trabalhadores que fazem aniversário em dezembro. Lembrando que o calendário de saques começou lá em março e realmente se encerra neste mês de dezembro e o último dia para os saques serem efetuados na Caixa Econômica Federal é o dia 31 deste mês. Tanto para esses trabalhadores que fazem aniversário em dezembro, quanto para aqueles que não realizaram os saques nas etapas anteriores. Na segunda-feira, dia 10 de julho, as agências da Caixa Econômica Federal também vão ter o seu expediente estendido por mais duas horas, isso para auxiliar esses trabalhadores que têm direito a realizar os saques das contas inativas. O último balanço da Caixa Econômica Federal é de 28 de junho, do fim do mês passado. E este balanço indica que mais de 22 milhões de brasileiros que tinham direito a sacar os valores das contas inativas sacaram esses valores que correspondem a mais de 38 bilhões de reais. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Muito bom, Paulo. Obrigado aí pelas informações. A inflação oficial do país, medida pelo IBGE, registrou a primeira deflação mensal em mais de 10 anos. O IPCA de junho teve variação negativa de 0,23%. É o índice mais baixo para os meses de junho desde o início do Plano Real. E o primeiro resultado mensal negativo para todos os meses desde junho de 2006. Os três grupos mais importantes para o orçamento doméstico tiveram queda, afetando as principais despesas da população. Moradia, alimentação e transporte. As contas de energia elétrica tiveram queda de 6%. Os combustíveis tiveram redução de quase 3%, influenciando o resultado do grupo transportes, com destaque para as duas quedas seguidas no preço da gasolina, autorizadas pela Petrobras no final de maio e em junho. Já os alimentos, de acordo com o IBGE, registraram queda de 0,5%, puxada pela alimentação em casa. Itens importantes como tomate, batata inglesa e frutas tiveram quedas significativas nos preços. Termina hoje o prazo para os empregadores domésticos pagarem o documento de arrecadação do E-Social referente a junho. O documento reúne em uma única guia as contribuições fiscais, trabalhistas e previdenciárias. Para a emissão da guia, o empregador deve acessar a página do E-Social. Esta edição termina aqui. Todas as nossas reportagens você encontra em nosso canal no YouTube. E a programação completa também está disponível em nossa página na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho